Atene, Deus contra a lei, Deus contra a lei, Deus contra a lei, Deus contra a lei. Atene, Deus contra a lei, Deus contra a lei, Deus contra a lei. Deus contra a lei, 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 Deus contra a Sim, 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 sim. Felicidades, Deus me termina Em seu destino me rejeita Felicidades, Deus te ama Em sua vida e em sua vida A ver sempre o meu coração E a um milagro, toda a sua vida Glória e colhada de realidade E que os sonhos também precisam Um dia no beijo para a felicidade Que os sonhos também precisam Que os sonhos também precisam Que os sonhos também precisam Que os sonhos também precisam